Bom dia. Bom dia, hoje a gente vai fazer um passeio turístico. Conhecer a capital. É. É essa daqui que anda falando mal de mim. O que tá falando mal de você é... Ontra a gente chegou, tava as duas cochichando. É só no mundo, meu irmão. Eu só tava ouvindo Christian, Alessandro. Christian, Alessandro. É meio que meteu o pau na gente, amor. A gente nem fala mal de Deus, só fala de Deus e cultura. Agora a gente conversa. Verdade, não tem que entender não. Christian, Alessandro, você tá ouvindo isso? Morada, o que é isso? Gente, ela só recebe isso aqui, um cuscuzinho. E aí, Pio? E aí, pai? Como é que você tá? Tudo top, homem. Pãozinho integral. Pãozinho integral, hein? Leitinho, mano. Aliás, que é de Sofia. Vou pegar o Itabé. É aquele de Sofia, Pio. E aí, pãozinho integral, hein? E aí, pãozinho integral. E aí, pãozinho integral. E aí, pãozinho integral. Música quanto é que ficou essa harta aí dele agora, essa aí? aqui o mano aqui ficou 300 300 não, você vai ficar 300 não, você vai ficar 300 não sou gringo não, desgraça, eu sou daqui vai sair pelo céu mesmo aqui o cara não vai pagar não não vai pagar não pai, isso aqui é tinta guache ele deu uma pintura ali na perna ele disse, como é na perna? 360 aí eu disse, deu um descontinho ave maria, chegou quando ele vê que eu não sou gringo ele faz de graça, é ele que me paga ele vai me pagar aqui 400 você que vir na Bahia já vou falar a verdade assim que você chegar você já perde 300, é rápido né? é rápido demais aqui passou, você nem sabe o que foi irmão eu tava olhando pra frente porque eu também não imaginei que a Bahia tava pintando meu braço eu achei que ia ser uma cortesia 150, pintou 150 resumindo, 302 mas isso né faz parte ainda nem chegou lá valeu cortesia da casa tô levando tudo graças é sério que mais uma vez eu venho aqui no comacarajé velho irmão come pro outro aí eu tenho alergia a camarão olha isso eu tenho eu juro eu não como camarão eu sei eu não como camarão eu juro eu nunca comi camarão na minha vida rapaz então você não sabe quem vai comer toma dor para araminia para araminia para paracetamol fica de boa gente vai e bota vitamina de banana vem comer um pouquinho de carayé vem gente vocês acreditam que eles só eu que não tenho esse álbum aí e eu nunca não pai compre logo sim é sério só eu que não tenho eu vou deixar estar inquieto só eu que não tenho esse álbum eu não comprei esse álbum vai ver já tentei não entra não já tentei já tentei diga que eu já tentei gente só eu que só eu que não gosto de sushi retente retente eu acho que não é só eu não eu queria gente ser assim olha só chega tá comendo com gosto isso mate mate que tá lhe matando eita olha isso aqui tá ligado tô ligado não 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 de boa isso é isso aí não 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 tá de boa bom apetite comam bem é isso aí matem quem tá matando vocês ei ei ficou com raiva ficou com raiva ei ei olhe pra cá em cima sempre em cima sempre em cima sempre gente ele tá com raiva porque eu ganhei ele não aceita perder não ele não gosta de perder ei psiu 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 olhe rapai olha não gente tá com raiva família a gente decidiu ir agora viajar a gente vai pra um lugar vocês vão amar eu só digo uma coisa se preparem que amanhã tem um monte de conteúdo pra vocês mais me e não não entend chemicals eu dos rים realidade para ver ver Obrigado.